Estamos de volta e a gente conversou no Zoom com o Vitão, né? A gente acompanhou aí todo o curso de desossa no nosso canal do YouTube. Vai ficar postado pra vocês aí de casa que quiserem assistir, aprender, entender mais sobre o destrabalho importante pra fazer a carne render e ter lá na panela, na churrasqueira, mais sabor e mais qualidade. Vitão tá aqui ao lado do Elvis Andrade também, que é parceiro e vai fazer esse churrasco de chão que vocês devem estar enxergando aí atrás da gente. Vitão, agora presencialmente no Momento Criador, bem-vindo. O que você achou do evento? Tá gostando? Sensacional o povo, muito hospitaleiro, a galera aqui com coração incrível, pessoas receberam muito bem. Gostaram muito do nosso trabalho, do nosso desossa, ainda mais trabalhar com uma carne de qualidade igual a Senepal, é fácil fazer, né? Porque você trabalha com uma carne de qualidade, então fica fácil o seu trabalho. E tá sensacional, agora é só nós aproveitar o churrasco. O que você destaca, como você trabalha já há bastante tempo, né? Especialista nesses cortes premium, o que você destaca da carcaça do Senepal, desse tipo de produto que vem na sua mão? O que a gente trabalhou hoje, já tinha trabalhado antes, a gente fez essa desossa hoje, é um gado que tem um marmoreio extremo. Como a gente mostrou, a perca de desossa dele foi mínima, porque o Senepal tem umas peças maiores e a estrutura óssea dele é menor. Então, o seu rendimento de desossa é incrível. E da outra vez que você comeu, o que você achou? Bão demais da conta, eu gosto demais disso aí, viu? Churrasco nem pra ninguém. Elvis, você acompanhou ali todo o processo de desossa também, observando, qual que é a tua avaliação? Ah, é nota 10, né? É uma carne maravilhosa, bem marmorizada, uma carne bonita, uma qualidade bem diferenciada. E agora vamos experimentar ela no fogo. Ontem a gente já experimentou, tava perfeita, só que hoje a gente vai fazer ela no chão, né? Está aqui as costelas, né? A ponta de peito. Então, hoje a gente vai fazer no fogo de chão. E você já tinha vindo, já tinha tido contato com a família Senepal, já tinha vindo aqui pra Uberlândia? Não, primeira vez minha aqui em Uberlândia. Quero parabenizar o povo hospitaleiro, o pessoal sensacional, maravilhoso, muito bom, sabe? Ele é acolhedor, educado e deixa a gente à vontade. É a mineridade, né, minha gente? Olha, a gente que agradece aqui no Momento Criador, né? A gente tem seguidores de todo o Brasil também, não dois milhões e meio, igual esse menino aqui, mas agora a gente vai ser ajudado por você. Obrigada também pela presença de você. Eu que agradeço, agradeço muito pela educação, pelo respeito com nós, pelo nosso trabalho. Obrigada, Vitão, e sucesso, viu? Pra parceria, sua carreira e tudo mais. Eu que agradeço e até a próxima.